A Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica realizou uma apresentação única no ginásio do Olivar Lavarda. O ginásio ficou lotado e segundo a organização, mais de 500 pessoas ficaram de fora porque o local atingiu a lotação completa. A Seleção Brasileira veio a Pato Branco através de uma parceria entre a administração municipal, o Instituto Teófilo Petricoschi e a Associação de Pais da Ginástica. O público não se importou de assistir em pé as apresentações coletivas e individuais das ginastas. A técnica da Seleção Brasileira de Ginástica de Conjuntos, Camila Ferezin Resende, ficou impressionada com a estrutura do esporte em Pato Branco. Gostei de ver o trabalho caminhando, em tão pouco tempo, três anos é muito pouco, para treinamento de alto rendimento, mas a gente já vê tantos resultados significativos em nível nacional. A entrada para o evento foi solidária com a exigência de um quilo de alimento não perecível. A apresentação da Seleção Olímpica é vista como uma oportunidade para impulsionar o desenvolvimento da ginástica em Pato Branco, que hoje conta com mais de 600 crianças e adolescentes participando do projeto que tem como técnica Anitta Inês Kliman. Para as nossas meninas é um super espelho e isso faz com que elas cresçam no nível técnico delas e elas acreditem mais. O público aplaudiu em pé várias vezes. Uma apresentação que entra para a história do projeto de ginástica rítmica em Pato Branco. É muito boa. Tr místia comoına é uma espelhança, que o povo ad apologise para o ritmo.